Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Deep Learning. Então, para quem não me conhece, meu nome é Arnaldo. Sou engenheiro de Machine Learning na World Life. Estou trabalhando lá faz um mês, me mudei agora para São Paulo. Também sou GDE em Machine Learning, Google Developer Expert. E atualmente estou fazendo doutorado em Deep Learning lá na UFCG, lá em Campina Grande, na Paraíba. Então, quem aqui já ouviu falar sobre Deep Learning? Ah, beleza. Legal. Então, a expectativa que a gente ouve falar sobre Deep Learning é tipo a Skynet. A gente escuta notícias do, sei lá, tipo... Ah, computador consegue hoje ver um raio-x melhor do que um médico. Uma inteligência artificial consegue dirigir melhor do que um humano. E por aí vai, né? Só que, na realidade, pessoal, o Deep Learning é uma coisa nova, está no hype, mas a gente tem muito o que aprender ainda. Por exemplo, se a gente olhar para essa imagem aqui, isso aqui é o resultado de uma rede de verdade. Então, a gente vai conseguir ver, por exemplo, tem imagens aqui que são cachorros e tem imagens aqui que são aqueles bolinhos, aqueles muffins. Que uma rede aprendeu a classificar isso tudo como da mesma forma. Então, é uma coisa que, assim, é revolucionária, é considerada a revolução dessa década, mas a gente está muito no começo ainda, tem muito para a gente evoluir, tem muito para a gente pesquisar ainda. E, hoje, o que eu quero falar, pessoal, é que treinar modelos Deep Learning, na prática, é uma coisa que demora muito. É uma coisa que você vai passar muito tempo mexendo nos hiperparâmetros, você vai passar muito tempo mexendo na sua arquitetura e tal. É uma coisa que, na prática, é uma coisa muito, como é que eu posso dizer, dolorosa de você treinar, vamos dizer assim. E é justamente sobre isso que eu quero falar hoje para vocês. Então, a minha história com Deep Learning começa em 2015. Em 2015 foi um ano muito louco para mim. Em 2015, em agosto, eu casei. Em outubro, eu terminei o mestrado. Uma semana depois que eu terminei o mestrado, eu fui para Londres fazer um PHD, pelo Ciências Sem Fronteiras. E, em dezembro, foi o meu primeiro contato com redes neurais, com Deep Learning. E é uma história meio engraçada, porque eu lembro que, quando eu estava na minha graduação, no meu mestrado, eu escutava falar sobre redes neurais. Ainda não era sobre Deep Learning, mas já era sobre redes neurais. E eu escutava falar sobre isso e eu pensava, pô, isso é um negócio muito complicado, é um negócio que não dá para mim. Mas, em dezembro de 2015, eu tive o meu primeiro contato com Deep Learning e me apaixonei. Foi o meu primeiro contato com redes neurais e eu me apaixonei. Eu lembro que eu passei meu Natal estudando sobre isso, meu Ano Novo estudando sobre isso, meu aniversário estudando sobre isso e eu realmente me apaixonei. Isso foi em dezembro de 2015 e, em janeiro de 2016, eu recebi um e-mail da minha universidade, basicamente dizendo o seguinte. Bom dia, Arnaldo. Seu financiador ainda não pagou suas taxas, se eles não pagarem, quem vai ter que pagar é você. E mandaram em anexo um boleto de 12.500 libras. Na época, a libra estava a seis contos, então isso é mais ou menos 75 mil reais. Mas, eu não tinha esse dinheiro no bolso, não tinha esse dinheiro na carteira, não tinha esse dinheiro na conta, não tinha esse dinheiro em canto nenhum. Então, na mesma hora, eu respondi. Onde é que eu cancelo minha matrícula mesmo? Então, eu fui obrigado a voltar para o Brasil, sem PHD, sem nada, sem emprego e tal. E eu falei, já que eu estou com tempo livre, vou aproveitar e vou estudar sobre isso. Sobre Machine Learning, sobre Deep Learning, que foi o meu primeiro contato que eu tive lá. Então, esses aqui são alguns dos cursos que eu fiz. Aqui não tem todos, mas tem os mais relevantes, os que eu mais gostei de fazer. Então, aqui tem alguns cursos que eu fiz para aprender sobre Deep Learning. E, em outubro, em agosto de 2016, eu recebi um e-mail da empresa que eu estava trabalhando, mais ou menos dizendo o seguinte, né? Oi, Arnaldo, a gente está precisando de um freelancer para fazer um projeto novo. Você topa? Eu estava desempregado, estava sem um doutorado, já tinha uma casa e uma esposa para cuidar, né? Na mesma hora, eu respondi, onde é que eu assino mesmo? Então, eu comecei a trabalhar para essa empresa e o primeiro projeto que eu fiz, desculpa, O primeiro projeto que eu fiz foi o seguinte, essa empresa, eu vou falar um pouquinho sobre ela depois, mas, basicamente, os clientes dela são principalmente de trans e autoescolas. Então, o primeiro projeto que eu fiz era o seguinte, a ideia era mais ou menos assim, vamos pegar um webcam, vamos colocar ela atrás do retrovisor aqui central do carro, vamos sair filmando a rua e vamos tentar fazer o seguinte, vamos sair filmando a rua e vamos primeiro, vamos tentar detectar semáforos, ou seja, vamos tentar saber onde é que um semáforo está e depois vamos tentar classificar esse semáforo, saber se ele está vermelho, amarelo, verde e tal. E, para isso, eu peguei meu carro e saí andando lá pelas ruas de João Pessoa, ao todo eu gravei 23 vídeos, eu tenho mais ou menos 3 horas de gravação, e depois, para cada frame daqueles vídeos, eu fui gabaritando, eu fui dizendo, aqui tem um semáforo e esse semáforo é vermelho, no outro frame, aqui tem um semáforo e esse é amarelo, em outro frame, aqui tem um semáforo e esse aqui é verde. Então, eu fiz isso em mais ou menos 5 mil imagens, eu gabaritei lá 5 mil semáforos, e, um processo que demorou bastante, mas o resultado ficou bem legal, o resultado ficou mais ou menos assim. Então, o meu sistema, ele... Deixa eu voltar aqui do começo do vídeo. Então, o meu sistema, ele detectava um semáforo, sabia onde ele estava e também depois classificava, se ele estava verde, amarelo ou vermelho. Beleza? E o meu sistema, deixa eu adiantar um pouquinho, e você vai ver, por exemplo, que aqui, eu também vou pegar outros modelos de semáforos diferentes e eu também vou conseguir detectar e também vou conseguir classificar esse semáforo. Beleza? Pronto. Depois desse projeto, o meu contrato como freelancer foi estendido e agora a ideia era o seguinte, vamos tentar fazer a mesma coisa, só que para placas pare. Então, placas pare, se você pensar, é um problema bem mais simples do que semáforo, porque elas são bem mais padronizadas, vamos dizer assim, todas elas são octagonais, todas elas são vermelhas, está escrito pare ali no meio, semáforo não, semáforo tem modelos diferentes, enfim, placas pare é um problema mais simples. Então, para isso, eu só precisei pegar um vídeo que eu já tinha, mais ou menos seis minutos, e eu só precisei gabaritar agora 70 placas. E o resultado ficou mais ou menos assim. Então, por exemplo, você pode ver, deixa eu andar um pouquinho, ah, aqui eu já passei. Deixa eu voltar para o começo do vídeo. Pronto, você vai ver quando o meu carro começar a andar, ele vai ver uma placa pare ali, e ele vai basicamente detectar essa placa. Beleza? Então, é um problema bem mais simples, e o meu sistema conseguia resolver isso também. Beleza. Depois disso, o meu contrato como freelancer foi estendido mais uma vez, e a ideia agora é a gente fazer o seguinte. Vamos utilizar essa mesma webcam que está ali atrás, e será que agora a gente consegue, usando só a imagem da webcam, sem usar nenhum sensor de distância, sem usar nenhum sensor ultrassônico, nem nada, só usar a imagem da webcam, será que a gente consegue estimar a distância que a gente está para o carro da frente? Então, para isso, eu peguei uns três vídeos, mais ou menos, fiz um detector básico, de carro, e o resultado ficou assim. Então, você pode ver que o meu sistema detectava o carro, e ele estimava, só usando a imagem da webcam, nenhum tipo de sensor ultrassônico, nem sensor de distância, nem nada, só aquela imagem que via da webcam mesmo, conseguia detectar o carro, e estimar a distância que o meu carro estava para esse carro da frente. Beleza, pessoal? Ok. Tá. Depois desse projeto, mais uma vez o meu contrato foi estendido, e agora a ideia era a gente fazer o seguinte. Como eu falei, essa empresa que eu trabalhava, muitos dos sistemas eram da autoescola e do Detran, e uma coisa que tinha, pelo menos lá na Paraíba, eu não sei se aqui é assim também, mas, por exemplo, lá a gente tem aula teórica e prática, acho que isso é no Brasil inteiro, beleza. Só que lá na aula teórica, você vai lá para a sala de aula, aprender sobre aqueles assuntos e tal, antes de você assistir a aula teórica lá, antigamente você colocava a sua impressão digital, quando terminava a aula, você ia lá e colocava de novo. Só que tinha muita gente que fazia o quê? Colocava a impressão digital no começo da aula, ia para casa, quando acabava a aula, ele voltava lá na autoescola e colocava a impressão digital de novo. Teoricamente, estava tudo ok para o sistema, a gente deu a impressão digital no começo e no fim da aula. Só que a gente queria evitar esses negócios. Então, o que foi que a gente fez? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar as imagens lá da webcam, das autoescolas, e vamos tentar detectar pessoas, basicamente. Então, a gente fez o seguinte, a gente tinha 8 mil imagens de diferentes autoescolas, de diferentes estados, e a gente foi nessas 8 mil imagens e fez a mesma coisa que a gente fez no semáforo. A gente ia lá e dizia, aqui tem uma pessoa, aqui tem uma pessoa, aqui tem uma pessoa, aqui tem uma pessoa, e a gente fez isso 40 mil vezes. Então, a gente foi lá e gabaritou 40 mil pessoas nessas 8 mil imagens. Só que, uma coisa interessante, pessoal, sobre o negócio de machine learning é o seguinte, quando você quer ensinar para ele o que é uma coisa, você também tem que ensinar para ele o que não é uma coisa. Então, a gente também teve que gabaritar o que não era uma face. Sei lá, por exemplo, cadeira, parede, teto, notebook, enfim, tudo que não era uma face. E por que o número de não faces é muito maior do que o número de faces? Porque, se você parar para pensar, no mundo real, a distribuição de coisas que não são faces é muito maior do que a distribuição de coisas que são faces. Então, você, meio que quando você está treinando o seu algoritmo, você tem que representar essa distribuição do mundo real para ele também. Então, a gente fez, por isso que a gente tinha 40 mil faces e 90 mil não faces. Aí, a gente treinou o algoritmo e ele ficou mais ou menos assim. Esse aqui não é um ambiente de sala de aula, mas foi um vídeo que a gente fez para testar. Só que era interessante porque, antigamente, a gente utilizava o detector de face da OpenCV. Acho que muita gente aqui conhece a OpenCV, né? E o detector de face dele, ele é bom, mas ele só funciona para imagens frontais, imagens de face frontais. Se você observar, o detector que eu treinei, ele funciona para pessoas de frente, de lado, de costas, de perfil e tal. Então, tipo, a gente conseguiu treinar um negócio com machine learning que ficou bem melhor do que a solução que a gente tinha com a OpenCV. Beleza. Depois disso, ah, tá. Isso aqui é só uns exemplos de umas imagens da sala de aulas que tem nas autoescolas que a gente atuava, né? Então, você pode ver que, por exemplo, não tem padrão de câmera, a autoescola pode usar a câmera que ela quiser, não tem padrão de posição, ela pode colocar na sala de aula onde ela quiser, os alunos podem ficar do jeito que eles quiserem, às vezes tem professor que desliga a luz para fazer alguma apresentação no projetor e tal. Então, se você observar, é um ambiente bem difícil, bem ruidoso, e a gente conseguiu fazer um negócio que ficou bem legal. Então, depois desses quatro projetos, eu finalmente fui contratado por essa empresa, deixei de ser freelancer e virei realmente um programador, pesquisador, e meu primeiro projeto, depois que eu entrei, foi o seguinte, a gente falou de aula teórica, vamos falar de aula prática agora. Então, por exemplo, a gente tinha, lá na aula prática, antes de você ir para a aula, o instrutor, ele tinha que tirar uma foto dele, uma selfie, basicamente, e tinha que tirar uma foto do aluno também. A gente queria saber se o instrutor e o aluno que estavam indo para a aula prática eram realmente eles que tinham que ser. Só que, por exemplo, às vezes faltava o aluno, às vezes faltava o instrutor, e eles não queriam perder essa aula. Então, o que eles faziam? Tiravam uma foto do próprio cadastro que eles tinham lá no sistema. E a gente conseguia reconhecer essa pessoa muito bem, porque era a própria foto que tinham no cadastro. Então, a nossa ideia era fazer o seguinte, vamos fazer um sistema para saber se a pessoa que está sendo mostrada para a câmera é realmente uma pessoa de verdade ou não. Então, por isso que a gente chama de live, não é que é vivacidade. A gente quer saber se a pessoa que está sendo mostrada para a câmera é uma pessoa viva ou não. Então, a gente tinha duas mil imagens de pessoas reais, duas mil imagens de fotos de fotos ou fotos de vídeo, e a gente treinou também um algoritmo que ficou assim. Então, repara, o meu sistema fica avaliando eu, ele fica me detectando meus pontos a todo momento, e sempre que ele vê que eu estou vivo, ele diz lá em cima que eu estou ok, e ele fica resetando a análise, por isso que fica voltando para o vermelho. Mas sempre que ele vê que eu estou vivo, ele diz que está ok e reseta a análise. Então, ele fica lá me detectando, e acho que eu vou pegar o meu celular agora, vou colocar para ele uma foto minha, repara que ele vai continuar detectando os pontos, mas ele nunca vai dizer que eu sou ok, ele nunca vai dizer que eu sou uma pessoa de verdade. Eu vou botar um vídeo meu agora, ou seja, eu estou piscando o olho, mexendo a cabeça e tal, e ele também nunca vai dizer que eu sou uma pessoa de verdade. Mas, quando eu voltar para mim, ele vai continuar me detectando, e agora sim ele vai voltar a dizer, ah, você está ok, você é uma pessoa viva de verdade. Beleza? Ok. Só que, pessoal, esse projeto me serviu para aprender uma coisa. Na época, eu tive 99% de acurácia para saber se eu sou uma pessoa viva ou não. E, quando a gente colocou em produção, estava uma merda, estava um lixo. Nisso eu aprendi o seguinte, nisso eu aprendi que, sempre que você tiver uma acurácia muito alta ou muito baixa, desconfie. Se você tiver uma acurácia muito baixa, provavelmente os defeitos são os seus dados, se você tiver uma acurácia muito alta, provavelmente você está fazendo alguma coisa errada com o seu classificador. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi naquela época. Então, quando eu entrei na Vesoft, essa empresa, ela era uma empresa totalmente baseada em visão computacional, em técnicas clássicas de processamento de imagem, e eu comecei a introduzir o machine learning no dia a dia da empresa. Aquele sistema do semáforo, da distância, da placa pare, e esses dois também, da vivacidade da sala de aula. Então, eu comecei a introduzir o machine learning no dia a dia da empresa. Mas, beleza, cadê o deep learning nessa história? A minha história com o deep learning é a seguinte, eu já vim estudando com o deep learning, só que, até então, eu não tive chance de aplicar o deep learning lá nessa empresa, só que, em agosto de 2017, eu vim para Campinas, aqui para a Unicamp, fiz um curso de deep learning muito bom, era com o professor Roberto Lotufo e o Rubens, se eu não me engano, eles tinham um curso muito bom, um curso muito concorrido, caro, inclusive, acho que na época eu paguei R$ 1.500, hoje já está mais de R$ 2.000, e muito concorrido. Eu lembro que eu me inscrevi, a inscrição abriu meia-noite, eu me inscrevi meia-noite e dois, eu fui a quinta pessoa a se inscrever. Mas, esse curso, para mim, foi muito bom, eu já sabia um pouquinho sobre deep learning, mas aprendi muito nesse curso, tipo, muita coisa eu tive a chance de, que eu só sabia na teoria, eu tive a chance de botar na prática aqui, então, foi um curso que eu aprendi muito, assim, e eu fiquei tão maravilhado com esse curso, que, quando eu saí, eu prometi para mim mesmo que, em dois anos, eu queria fechar o departamento de pesquisa da minha empresa. Basicamente, eu queria ficar desempregado em dois anos. Mas, a gente vai voltar para essa promessa que eu fiz para mim depois, para a gente ver se eu consegui realmente ou não. Então, beleza. Quando eu voltei desse curso, eu falei, não, quero aplicar deep learning agora, eu vou fazer em alguma coisa. Só que, pessoal, para você aplicar deep learning, é essencial que você tenha muito dado. O ideal é que você tenha milhões, milhões de imagens, milhões de dados, enfim. Se você tiver centenas de milhares, ok, provavelmente você vai conseguir também. Se você tiver dezenas de milhares, aí vai ficar um pouquinho mais difícil, vai depender do seu problema e tal. Se você tiver centenas ou milhares, não adianta fazer muita coisa, treinar uma rede do zero vai ser muito difícil. Provavelmente você vai ter que aplicar outras técnicas, que eu vou falar depois. Mas, então, eu falei, ah, o nosso sistema lá da sala de aula, a gente tinha 130 mil imagens, ou seja, a gente tinha umas centenas de milhares. Então, eu vou tentar nesse daqui. Só que, a gente tinha essas imagens, só que um problema era, eu não podia usar GPU. Então, isso é praticamente outro requisito para você fazer com deep learning. A gente não podia usar GPU porque a gente não podia dizer para a autoescola, porque, na verdade, porque todo o sistema que a gente fazia rodava direto no computador da autoescola. A gente não podia pedir para a autoescola, ei, compra uma Titan X aí, você vai ter que comprar uma Titan X. A gente não pode fazer isso, né? Então, a gente não podia usar GPU. A gente tinha que fazer ele rodar em CPU. E isso foi muito difícil. Então, eu treinei um algoritmo e ficou pior. Com deep learning. Antes era baseado em machine, eu treinei com deep e ficou pior. Eu falei, caramba, e agora? Eu pensei que os problemas fossem os dados e eu falei, então, vou aumentar o meu banco. Então, basicamente, tripliquei o número de faces, era 40, virou 120. E dupliquei o número de não faces, era 90, virou 180. Ou seja, eu tinha 130 mil imagens, virou 300 mil. E, como esse era o primeiro sistema, meu primeiro modelo de deep learning que eu estava treinando, com dados do mundo real mesmo, eu falei, cara, vou aproveitar esse problema aqui e vou testar tudo o que eu já escutei na internet sobre deep learning, que funciona ou não funciona. Então, se eu escutava na internet, que, sei lá, mais camadas é melhor, dropout 0.5 é melhor, usa a bet norm, usa não sei o que, usa isso que funciona, usa isso que não funciona. Vou testar tudo o que eu escutei na internet. E, ao todo, pessoal, cheguei a treinar mais de 450 modelos, passei quatro meses treinando um modelo de deep learning para esse problema da sala de aula. E o resultado que a gente teve foi mais ou menos o seguinte. Esse era o nosso resultado quando a gente tinha OpenCV. Então, basicamente, a gente detectava, a gente tinha uma, não é acurácia, mas a gente vai interpretar assim, 60% de acurácia. Com a Delib, que é uma biblioteca meio que concorrente da OpenCV, que também é baseada em visão computacional, essa acurácia subia para 60%. Com o machine learning, que foi aquele vídeo que eu mostrei para vocês, a gente já subiu para 85%. E, com o deep learning, a gente conseguiu subir para 89%. Então, você pode ver que a gente melhorou 50% em relação ao que a gente tinha antes, com visão computacional. E, ou seja, hoje a gente detecta de cada 100 pessoas na sala de aula, a gente detecta 90%. Ou seja, a gente teve uma melhora muito boa. E, só para vocês terem uma noção, esse aqui, por exemplo, é o resultado do nosso modelo rodando na sala de aula. Então, você consegue ver que a gente consegue pegar muita gente na sala de aula. E eu resolvi fazer uma análise do meu modelo. Então, por exemplo, aqui é os verdadeiros positivos da minha rede. Ou seja, são as faces que a minha rede consegue detectar. Se você olhar, vai ter muita gente aqui, por exemplo, sei lá, de boné, de perfil, de cabeça baixa, tem imagens muito oclusas, por exemplo, tem imagens de baixíssima qualidade, como essas daqui, tem oclusão da mão, tem imagem bem escura, e a gente consegue pegar essas pessoas, coisas que a gente não conseguia fazer antes. Eu também resolvi analisar os erros. Então, por exemplo, aqui a gente tem os falsos negativos, ou seja, faces que a minha rede não detectou. Se a gente olhar para cá, a gente vai ver que muitas dessas faces, na verdade, são pessoas de costas. E isso pode ser indicativo que no meu banco está faltando pessoas de costas, porque a minha rede não conseguiu aprender todas. E, realmente, se você pensar em uma sala de aula, a única pessoa que está de costas é o professor. Então, a minha rede tinha muito mais gente de frente do que gente de costas. Então, isso pode ser indicativo que eu tenho que aumentar esse pessoal de costas. E, se você olhar para os falsos positivos, que são o quê? São faces que a minha rede disse que era face, mas, de acordo com o banco, não era. Ou seja, são faces que ela detectou a mais. Se você olhar aqui, tem muita face aqui ainda. Isso é indicativo que o meu gabarito está errado, tem faces lá que eu não gabaritei. Ou seja, a minha rede, mesmo assim, conseguiu encontrar. Mas, realmente, tem coisas aqui que não são fáceis. Aqui a gente tem um mouse, aqui a gente tem um projetor e tal. Mas, tem dois casos que eu acho bem interessantes. O primeiro é esse daqui. Isso aqui, pessoal, é a imagem de uma pessoa mostrada no notebook de um professor. Realmente, a gente não podia gabaritar essa pessoa, porque ela não é uma pessoa na sala de aula, mas o meu sistema conseguiu encontrar. E essa daqui é a imagem da tatuagem de um cara. E eu achei isso muito legal, porque ela conseguiu encontrar uma face lá na tatuagem de um cara. Eu achei isso muito legal. Então, eu resolvi também comparar o meu sistema com as principais APIs que a gente tem hoje na internet. Então, essa aqui é da IBM. Então, você pode ver que ela detectou uma, duas, três, quatro pessoas, mas, em compensação, ela teve muito falso positivo. Ela disse que isso aqui era face, sem ser, e ela também disse que aquilo ali lá em cima era face, sem ser. E essa é a API do Google, ele detectou três pessoas, mas, em compensação, não teve nenhum falso positivo. Essa é a API da Microsoft, ela detectou cinco pessoas, também sem nenhum falso positivo. Essa é a API da Amazon, a da Amazon realmente é uma das melhores que eu vi em detecção de face, das que eu testei, só que ele não pegou esse cara aqui que estava de cabeça baixa e boné, e nem pegou esse cara que estava lá no fundo da sala. E esse é o nosso sistema, então, basicamente, a gente pegou todas essas pessoas. Beleza, então, é o seguinte, eu treinei esse sistema em Python, só que lá nessa empresa, todos os sistemas, o deploy dele era feito em C++, todos. E é o seguinte, o TensorFlow, pessoal, ele é escrito em C++, só que a API em Python, a API em Python que te dá acesso a esse core do C++, ela é muito maior do que, por exemplo, a própria API do C++. Então, eu já tenho alguns problemas para colocar esse sistema em produção. Então, o primeiro era, eu ia ter que fazer o TensorFlow funcionar em C++, coisa que já era um problema, que em Python era muito melhor. Eu ia ter que fazer isso funcionar no Windows, que lá a empresa funcionava toda no Windows, o TensorFlow foi feito originalmente para funcionar em Linux, e eu ia ter que fazer isso funcionar no Visual Studio. Quem já trabalhou com Visual Studio sabe que é muito difícil configurar o projeto lá. Só que eu fui na documentação do TensorFlow e tinha justamente um tópico desse. rodando o TensorFlow no Visual Studio no Windows, em C++. Eu falei, beleza, baixei lá o projeto, tentei rodar a demo que ele tinha lá e, para minha surpresa, funcionou de boa. Eu falei, ok, estou no caminho certo. Então, peguei o meu modelo agora, coloquei nesse projeto de demo e tentei rodar. Eu tive esse problema aqui. alguém sabe o que esse erro aqui quer dizer? É engraçado porque eu já dei essa palestra umas 15 vezes e ninguém conhece. Eu também não conhecia. E é engraçado porque, quando eu vi esse erro, eu fiquei desse jeito. Porque, tipo assim, eu fiz um sistema, eu falei para o meu chefe, cara, fiz um sistema que ficou melhor do que a gente tinha. Só que o problema era que eu não estou conseguindo colocar em produção. Comecei a ficar preocupado. Eu falei, não, beleza, vamos descobrir o que esse erro quer dizer. Então, pessoal, é o seguinte, aquele erro quer dizer mais ou menos o seguinte, lá ele dizia que essa opção barra MD não batia com essa opção barra MT. O que isso quer dizer? Quando você build, quando você compila um programa em C++, que ele vai te gerar um executável no Windows, você tem basicamente duas formas de gerar esse executável. Ou você gera com barra MD, que é o default, ou você gera com barra MT. Qual a diferença? A diferença é o seguinte, se eu buildo o meu projeto com barra MD e eu, sei lá, buildi um sistema, criei um executável, e eu quero mandar ele para o meu amigo. Se eu for mandar esse executável para o meu amigo, eu vou ter que mandar para ele também todas as DLLs que o meu projeto depende. Então, vou ter que mandar para ele, sei lá, DLL da IPCV, DLL do TensorFlow, enfim, todas as DLLs que o meu sistema depende, vou ter que mandar para ele também. Só que vamos supor que o meu sistema depende de uma DLL do próprio Windows e o Windows atualiza. a chance do meu programa falhar é muito grande. Então, a outra maneira de você fazer isso funcionar é com barra MT. Quando você faz isso, o próprio compilador pega todo o código que ele depende dessas DLLs e embute dentro do executável. Você vai ter um executável muito maior, mas, em compensação, você tem a garantia que, quando você mandar para o seu amigo, ele vai rodar sem problema, independente se o Windows atualiza, independente de qualquer coisa, ele vai rodar sem problemas. E, é claro, que lá a gente trabalhava desse jeito, porque a gente queria mandar isso para a outra escola e ela conseguia rodar sem problemas. Então, descobri o erro, fui lá nas issues no repositório do TensorFlow e eu achei exatamente esse issue aqui. Como mudar o TensorFlow no Windows com a opção barra MT? Era exatamente o que eu queria. Foi esse Alex Petrenko aqui que abriu esse issue e era o issue que estava fechado, então, tinha uma chance grande do pessoal já ter resolvido. Só que o Petrenko foi lá, ele abriu esse issue, ele falou que estava com esse problema, só que depois de um tempo ele falou, galera, consegui resolver esse problema, valeu, falou. O problema era, eu também tinha conseguido fazer isso, então, falei, vou mandar um e-mail para o Petrenko. Então, eu mandei um e-mail para o Petrenko, ele é russo, falei com ele e mandei um e-mail para ele em inglês, falei, Petrenko, e aí, você é a única pessoa que eu conheço que o Doutor é o TensorFlow com o barra MT. Como é que você fez isso, cara? Me ajuda aí, por favor. E ele respondeu o seguinte, Oi, Arnaldo, foi bem difícil, mas você só tem que, ele é russo, eu falei com ele em inglês e para mim ele falou grego ali, eu não entendi nada do que ele falou, basicamente. Só que teve uma coisa que ele falou nesse e-mail que eu nunca esqueci, ele falou isso aqui, entretanto, eu não te aconselho a fazer isso. O problema é que eu tinha que fazer isso funcionar, cara, eu tinha que fazer isso funcionar. Então, basicamente, o meu dia a dia na empresa ficou isso aqui, eu chegava lá, pensava em alguma coisa, tentava e falhava miseravelmente. Chegava, tentava em alguma coisa, falhava e tentava e eu fiquei nisso, pessoal, eu fiquei nesse loop quatro meses, quatro meses. E eu ficava com aquele pensamento na cabeça, o cara pagou um curso para mim aqui em Campinas, eu vim para cá, eu falei para ele que eu fiz um sistema melhor em Deep Learning, eu não estou conseguindo botar em produção, eu já estou nisso há quatro meses e eu ficava, é de se imaginar que depois de um certo tempo eu chegava em casa e ficava desse jeito. Só que teve um dia que eu consegui. E você pode ver que eu fiquei tão feliz no dia que eu consegui que eu nem lembrei que o computador tinha função de print e tirei uma foto da tela com o meu celular. E eu mandei para todos os meus amigos, eu fiquei muito feliz. E é o seguinte, é legal que quando eu consegui fazer isso funcionar, que a gente colocou esse modelo em produção, foi um marco meio assim na história da empresa, porque foi o dia que a gente conseguiu virar uma empresa realmente de inteligência artificial, de Deep Learning, então foi uma coisa bem legal. Apesar desse esforço todo, a gente conseguiu fazer isso e foi bem interessante. Então, depois desse projeto, eu falei, cara, agora daqui para frente eu quero uma GPU, não quero mais treinar o modelo em CPU. A maioria dos modelos demorava meia hora até duas horas para treinar, mas tinha vezes que demorava oito, doze horas. E, tipo, em GPU, tipo, o modelo que demorava meia hora, eu treinava em três minutos. Então, tipo, era uma melhora muito grande. E eu pedi uma GPU, eles me deram e a gente falou, vamos botar Deep Learning em tudo agora. Então, esses projetos aqui eu não vou falar muito, mas é basicamente o seguinte, esse projeto aqui é o seguinte, essa imagem de impressão digital que vem do sensor, essa imagem que não é boa para você fazer identificar as pessoas, ela tem muito ruído e tal. Então, uma das coisas que a gente faz é um processo de realçamento, que é enhancement em inglês, que é basicamente a gente pegar essa imagem e transformar ela nessa daqui, que é uma imagem bem mais limpa, bem melhor da gente identificar pessoas. Então, a gente treinou um modelo para, dada essa imagem como entrada, transformar essa imagem nessa daqui. e a gente treinou um modelo para fazer isso, que a gente tinha 120 mil mais para treinar, os nossos resultados foram estado da arte, a gente publicou um artigo com os nossos resultados, só que o problema era, esse modelo demorava, ele tinha 8 frames por segundo, 7 frames por segundo aqui em GPU, só que demorava 12 segundos em GPU. Então, esse modelo até hoje a gente não colocou em produção por conta disso. O outro problema era o seguinte, se você ir lá para a sua impressão digital, basicamente, você vai ver que o desenho dela é parecido com um desses seis aqui, que são as classes da impressão digital. Então, por exemplo, para que a gente quer saber a classe da impressão digital? Imagina que eu quero me identificar em um banco que tem um milhão de imagens e para que eu vou me comparar com essas um milhão de pessoas se eu posso me comparar somente com as pessoas da minha classe? Então, com isso, a gente ganha muito tempo, e a gente fez um algoritmo para, dada a imagem de impressão digital, classificar ela nessas seis classes. E a gente treinou, tinha 4 mil imagens, o nosso resultado também foi o resultado da arte, só que, infelizmente, até hoje a gente nunca publicou, e a nossa curácia é de mais ou menos 95% na época. Então, beleza. Esses foram mais dois projetos que a gente fez com Deep Learning e a gente falou o seguinte, vamos começar agora uma nova fase de experimentação. Vamos parar de treinar algoritmos do zero e vamos tentar agora começar a usar modelos prontos nos nossos problemas. Então, o primeiro problema foi esse aqui do Incar. O que é esse problema? Na aula prática, quando está lá o instrutor e o aluno tendo aula, a gente, durante a aula, a gente tira fotos dessas pessoas, a gente detecta elas e a gente reconhece para saber se é o mesmo instrutor, se é o mesmo aluno que tem que estar lá. Então, a gente pegou, só que antes a gente fazia o quê? A gente detectava faces. Só que a gente tinha esse problema aqui. Às vezes, tinham faces que não apareciam, porque a autoescola também pode colocar a câmera na posição que quiser, ela pode ter o celular que quiser, enfim. E, tipo, também tem casos que o volante mesmo tampa face dessa pessoa. Então, tinha muita face que a gente não conseguia encontrar. Também tinham pessoas que faziam isso aqui. Esse cara diz que fazia isso por conta do soldo, de uma pessoa. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas eu não sei. Enfim, então a gente treinou um modelo que tinha 15 mil imagens. Nessas 15 mil imagens a gente tinha 18 mil pessoas e a gente pegou um modelo pronto lá na API do TensorFlow que detectava pessoas. E outro problema também que a gente tinha eram imagens de noite, que são muito mais difíceis. São muito mais difíceis da gente conseguir detectar face. E com esse modelo que a gente pegou, os nossos resultados passaram a ser assim. A gente começou a detectar todo mundo agora, tanto de dia quanto de noite. Então, assim, foi um modelo que ajudou muito a gente. Hoje, a gente basicamente, esse era o resultado que a gente tinha antes, então a gente detectava mais ou menos 90% das pessoas quando a gente detectava face. E hoje a gente tem três modelos, que a gente tem meio que um trade-off entre acurácia e tempo. A gente tem um modelo que tem 95%, mas que tem 8 frames por segundo, basicamente. E a gente tem um modelo que é 99,5, mas que demora 6 segundos em CPU. Então, eu acho que o modelo que a gente usa hoje eu acho que é esse daqui, mas eu não tenho certeza. Tá, só para terminar, só mais três projetos. O primeiro projeto que eu quero falar é o seguinte, esse aqui tem a ver com o meu doutorado e é basicamente assim. Quem aqui tem passaporte? Beleza. Então, pessoal, naquela foto lá do seu passaporte, existe uma organização internacional que ela define normas para a foto do passaporte. Então, todo país que emite passaporte no mundo tem que obedecer essas normas. e basicamente ela define 23 requisitos. Por exemplo, sei lá, você não pode estar usando óculos escuros, não pode estar usando boné, não pode ter cabelo sobre os olhos, não pode estar de olho fechado, o background não pode ser variado, você não pode estar olhando para o lado. Enfim, são 23 requisitos que aquela foto tem que obedecer. E lá, pessoal, a gente tinha um algoritmo para cada requisito desse. E os problemas mais difíceis nesses requisitos é basicamente saber quando a pessoa está usando chapéu ou boné. Quem trabalha com processamento de imagem sabe. Você fazer um algoritmo para identificar se a pessoa está usando chapéu, boné, qualquer coisa na cabeça, é muito difícil com processamento de imagens. Então, a gente falou, vamos tentar atacar esse problema com deep learning também. E o outro problema que a gente queria resolver é tentar segmentar a face da pessoa. Segmentar é basicamente pintar cada pixel. Você dizer assim, esse pixel pertence à face, esse pixel pertence ao cabelo, esse pixel pertence à roupa, enfim. Então, a gente queria tentar resolver esses dois problemas com deep learning. Então, no do chapéu, a gente tinha mil imagens de pessoas que não estavam usando chapéu e 120 imagens de pessoas que estavam usando chapéu. Só que lembra que eu falei que para você treinar um algoritmo você tinha que ter milhões, centenas de milhares. Só que quando você tem pouca imagem assim, uma técnica que existe é a transfer learning. Porque quando você pega uma rede pronta já para algum problema, e você adapta ela para o seu problema. E a gente falou, vamos tentar aplicar isso no nosso problema agora. E a gente treinou um algoritmo que ficou assim. Então, a gente treinou, a gente pode ver, ele diz, esse cara não está usando chapéu com 100% de confiança, esse cara aqui também não está usando chapéu com 99, deixa eu adiantar um pouquinho. esse cara está usando chapéu com 100%, essa menina aqui está usando um bonete, ara, enfim, não só chapéu e boné, mas bonete, ara, touca, qualquer coisa. Esse cara está usando chapéu com 99, ou seja, a gente conseguiu treinar um modelo, pessoal, que ficou muito, muito legal. Esse é um dos modelos, na verdade, que eu mais confio hoje em dia. E beleza, o outro problema que a gente tentou resolver foi o problema da segmentação, que a gente tinha basicamente oito classes, deixa eu ver se eu lembro quais são as oito classes, face, cabelo, roupa, boné, olhos, sobrancelha, background e barba. Pronto, então, eram essas oito classes, a gente tinha 700 imagens, para cada uma dessas imagens a gente foi lá no Photoshop e pintou cada pixel e disse, esse pixel é do boné, esse é do chapéu, esse é da face, esse é da roupa, a gente foi lá no Photoshop, pintou e a gente conseguiu treinar o modelo que roda hoje em tempo real e ficou muito legal. Ele ficou assim, olha. Então, ele consegue saber onde está a minha roupa, onde está o meu cabelo, onde está a minha face, meu olho, minha sobrancelha, eu vou colocar um boné agora, ele vai começar a saber que isso aqui é um boné, então, repara que ele erra de vez em quando, mas se você parar para pensar, a gente conseguiu treinar esse modelo aqui com apenas 700 imagens, então, foi um resultado muito bom se você parar para pensar que foram muito poucas imagens que a gente precisou gabaritar. Vai entrar outra pessoa agora na frente e ele vai conseguir fazer basicamente a mesma coisa. Deixa eu avançar um pouquinho que tem algumas coisas interessantes. essa é uma pessoa que tem barba, ele também consegue saber, ali é a barba, ele consegue identificar a roupa, tal, o cabelo. Quando a pessoa está usando um casaco, ele também vai saber, aquilo ali é um boné também, então, acho que foi um modelo muito legal. Ah, e só para lembrar, isso aqui são pessoas que o meu modelo nunca viu. a gente pintou 700 imagens, mas essas pessoas nunca apareceram para o nosso modelo. E também ele nunca viu imagens de webcam também. Todas as imagens que a gente pegou eram de bancos de face, muito bem, de boa imagem. Essa imagem de webcam, de baixa qualidade, ele conseguiu pintar bem legal. Beleza. E o último projeto que eu quero mostrar para vocês é esse aqui. Esse aqui era o seguinte, lembra daqueles pontos que eu detectava lá no sistema da saber se a pessoa está viva ou não? A gente queria utilizar esses pontos para fazer o seguinte, será que a gente consegue estimar os três ângulos da face nos três eixos só usando esses pontos? Sem nenhum tipo de sensor de profundidade, nem nada. Só usando esses pontos em uma imagem 2D. Será que com a imagem 2D a gente consegue estimar os ângulos nos três eixos? A gente gabaritou 6 mil imagens e a gente tem um sistema que roda em tempo real em CPU. E o resultado ficou mais ou menos assim. Então, repara, a gente tem três ângulos, basicamente, para cima e para baixo é o pitch. Então, para baixo o pitch é negativo, para cima o pitch é positivo. Para cá, a gente tem o iol, iol positivo para cá, iol negativo para cá. E o movimento do, talvez, é o movimento do low, que é esse aqui. Então, para cá o low é negativo e para o outro lado o low é positivo. Para cá é negativo, para lá é positivo. Então, a gente fez um modelo que só com a imagem a gente conseguia estimar os ângulos nos três eixos. Eu achei que ficou muito legal. Beleza. Então, a Aversoft, quando eu entrei lá, ela é uma empresa totalmente baseada em visão computacional. Eu comecei a introduzir o Machine, depois introduzi o Deep e quando eu saí de lá a empresa era mais ou menos assim. Então, lembra daquela promessa que eu fiz em agosto de 2017? Esse era mais ou menos o status que a gente tinha em agosto de 2019. Então, eu não consegui fechar o departamento de pesquisa da minha empresa, mas se eu tivesse prometido para mim, sei lá, em dois anos eu quero acabar com as técnicas clássicas, se eu quero acabar com a visão computacional na minha empresa. Talvez tivesse sido a meta mais pé no chão, eu não ia ter conseguido cumprir também, mas talvez tivesse sido a meta mais pé no chão e talvez eu não consegui cumprir, mas, enfim. Então, pessoal, só aqueles dois sistemas lá da sala de aula e do carro, eles avaliam hoje 270 mil aulas por mês e mais de 2 milhões de imagens por mês. Ou seja, quase uma imagem por segundo. Uma das dicas que eu gosto de sempre dar para quem quer fazer começar nessa área também é o seguinte, a linguagem é Python, não tem para onde fugir, tem que estudar Python, é a linguagem que basicamente todos os frameworks, os frameworks são Keras e TensorFlow, principalmente, o Keras é muito bom para quem está começando e o TensorFlow é bom para quem precisa de um pouquinho mais de customização, apesar de que agora o TensorFlow lançou a versão 2.0, que está muito fácil de utilizar também, então eu indico ele também. E, por fim, se você quiser colocar um modelo de produção, tenta fazer isso como um API que você manda lá a sua imagem e ele só te retorna uma resposta muito mais fácil, porque aí você consegue escalar muito mais fácil, você consegue ter a máquina que você quiser, não precisa fazer como a gente fazia, gerar um executável para rodar nos computadores das pessoas, fica muito mais fácil você fazer desse jeito. E, antes de terminar, eu queria deixar só essa frase aqui que eu acho que tem muito a ver com Deep Learning e Data Science também, Machine Learning e tal, que é, se eu tivesse seis horas para cortar uma árvore, eu passaria quatro afiando um machado. Isso tem muito a ver com Deep Learning, com Machine, com Data Science, porque, tipo, existe uma brincadeira em Deep Learning que diz o seguinte, numa competição de Deep Learning não ganha quem tem o melhor modelo, mas sim quem tem os melhores dados. Então, vale muito a pena você perder muito tempo mexendo nos seus dados, vendo se eles são bons, vendo se eles são suficientes, vendo se eles não estão limpos, vendo se, enfim, vendo se eles estão bons suficientes para você treinar o seu modelo. Perca muito tempo ajeitando os seus dados ou conseguindo mais, porque isso vai te economizar um tempo muito bom quando você for treinar os seus modelos. E, só para terminar, pessoal, a empresa que eu estou trabalhando agora, essa semana, a gente virou o décimo unicórnio brasileiro, então, a gente agora está valendo 1.3 bilhões, não sei se vocês viram, mas saiu mais de 60 matérias sobre a gente, tanto na... só no Brasil, o principal, tem a Negócios, a Folha, o G1, o Valor Econômico, também fomos capa da Exame e a gente virou o décimo unicórnio brasileiro, então, a gente tem muita vaga aberta agora. Quem quiser saber um pouquinho mais como trabalhar, é uma empresa de jogos. eu não faço jogos lá, eu também fui contratado como engenheiro de Machine Learning, então, vou aplicar Machine Learning para esses joguinhos, mas, quem quiser fazer jogo também tem muita vaga, tem vaga em teste, tem vaga em desenvolvimento de jogos, tem muita coisa, quem quiser saber um pouquinho mais, é só falar comigo, que eu indico vocês, sem problema. E, só para terminar, esses aqui são meus contatos, esse é meu site, esse é meu e-mail, pode mandar e-mail para mim que eu respondo tranquilo. Esse é meu GitHub, tem muita coisa sobre Machine Learning, Deep Learning lá, tem muito repositório bacana lá que eu faço. E, tem o Medium também, que de vez em quando eu gosto de falar bastante sobre Machine Learning, Deep Learning, quem gostar desse Medium, por favor, me sigam lá, que vocês vão gostar do que eu escrevo sobre o Machine Deep Learning lá. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. 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 Obrigado.